Oi gente, eu sou a Gabi, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Gente, hoje eu trouxe um vídeo muito legal, eu amo assistir comprinhas e hoje eu vim trazer para vocês minhas comprinhas de autocuidado. Eu fui na farmácia, passei em umas lojinhas de creme, comprei bastante coisa. Eu quero começar a fazer um cronograma capilar e para isso eu precisava de produtos porque eu estava sem nada. Antes eu tinha parceria com um tanto de loja de creme, então acabou que eu não comprava. E aí quando acabou eu fiquei sem nada, gente. Eu estava assim, com um shampoo, um condicionador e uma máscara. Então eu comprei mais coisas para fazer esse cronograma, para cuidar mais do meu cabelo. Agora ele não está tão ruim, mas ele está caindo bastante, ele está quebrando bastante também, então eu estou precisando de cuidar mesmo dele. E aí eu comprei algumas coisinhas que eu vou mostrar para vocês. Comprei também coisas de pele porque é sempre bom. Minha pele também agora está numa fase melhor. Eu estou de maquiagem, mas mesmo assim eu não estou com espinha. Eu acho que estou com umas bolinhas aqui e eu acho que nem é espinha, eu acho que é alergia mesmo. Mas enfim, minha pele está muito boa, mas tem que continuar cuidando, senão ela vai ficar péssima. Enfim, vamos lá para o vídeo. Se você gosta desse tipo de vídeo, não esquece de deixar seu like aí, de se inscrever e de me seguir lá no Instagram e no TikTok, que é Gabi Medeiros. Eu vou postar vídeo lá no TikTok também de comprinhas, então se vocês quiserem assistir, eu vou amar ter vocês por lá, tá bom? Então vamos lá para o vídeo. Gente, eu vou começar mostrando as comprinhas para o cronograma. Eu comprei esse shampoo e esse condicionador aqui, que é da Dabeli, e a linha dele é abacaxi nutritivo. Eu estou achando que o meu cabelo está muito poroso, então eu estou optando por produtos com mais óleos, que vai nutrir mesmo, deixar ele mais oleoso. E aí eu comprei esse shampoo e esse condicionador aqui, eu já usei ele e eu achei muito bom, gente, de verdade. Eu achei muito bom esse. Além de ser muito cheiroso, é um cheirinho assim... Nossa, gente, é um cheirinho bom, sabe? Quando você passa e fica com aquele cabelo cheiroso, é quando você passa isso daqui. O shampoo tem 250ml e o condicionador tem 175ml. Eu comprei na Araújo e eu paguei 15 reais nos dois. Então eu amei esse kitzinho, eu achei muito barato. Eu já usei ele e aqui está falando que é para cabelos ressecados e sem brilho. Limpa com cuidado, super nutrição sem pesar. Eu não achei que ele deixa o meu cabelo ressecado, sabe? Geralmente o shampoo, quando eu passo, deixa o meu cabelo muito ressecado. Esse daqui eu achei que ficou muito bom, então eu amei. Também, gente, para continuar aqui no cronograma, deixa eu tirar aqui que tem bastante coisa. Eu comprei um kit de... Da Labelle também. Eu comprei o shampoo primeiro e eu gostei muito, então eu queria comprar o kit de cronograma, porque eu vi muita gente no TikTok falando dele. Esse kit vem em três máscaras, uma de hidratação, uma de nutrição e outra de reconstrução. A de hidratação, deixa eu ver o que ela é. Ela é de mel de babosa, amido de milho e aminoácidos, então assim, ela deve ser muito boa. E a máscara de nutrição é manteiga de abacate, azeite de oliva e óleo de rícino. O meu cabelo se dá muito bem com o abacate, então assim, eu amei o shampoo e eu acho que vou amar essa máscara. Com certeza eu acho que ela vai ser a minha preferida. E a de restauração... Acho que é a reconstrução, na verdade. É de queratina, biotina e colágeno. Então é essa daqui, ó. Eu gostei muito, cada uma tem 400 gramas. Então assim, é uma quantidade boa. E os três dá tipo mais de um quilo, né gente? Um quilo e duzentos. Então eu acho muito creme e eu paguei cinquenta e seis reais. Eu achei caro porque na semana passada, quando eu comprei o shampoo, tava cinquenta reais. E aí eu fui comprar ontem e tava cinquenta e seis. Mas eu comprei porque não tinha outra opção. E aqui em cima vem mostrar... Ah, atrás gente, tem uma coisa muito legal. Eu tô segurando assim que tá realmente pesado. Aqui atrás tem ensinando, tipo, fazer o teste de porosidade. E mostrando, tipo, se deu a hidratação, o que você tem que usar na primeira, na segunda, na terceira e na quarta semana. Eu achei muito legal isso. Enfim, eu não testei ainda, então eu não sei dizer pra vocês o que eu achei, né? O meu cabelo, olha, ele tá... Hoje ele tá legal, mas se vocês voltarem os vídeos, vocês vão ver que ele não tava tão legal assim. Eu vou até dar uma arrumada aqui, né? Pra não ficar feio no vídeo. Enfim, vou ficar assim mesmo. Comprei também o meu creme preferido, que vocês já conhecem. Que é esse daqui, da Keraforme. Que ele chama Eu Amo Meus Cachos. Gente, eu amo esse creme. Ele dura mais ou menos um mês e pouquinho comigo, sabe? E ele é muito bom porque ele tem oliva. Meu cabelo ama, ama, ama oliva. E aqui ele tem coco colágeno e oliva. Então, eu gosto bastante. Eu não acho também que ele deixa meu cabelo ressecado. Então, eu acho que ele deixa meu cabelo bem legal. E eu usei ele ontem pra eu finalizar. Olha, ficou assim. E meu cabelo tá bem bonito. Enfim, aqui tem ensinando até como que... Ah, não, não é esse não. Eu vou falar com vocês que tem ensinando como que finaliza. Mas não é esse creme, é outro. Mas enfim, esse daqui eu paguei R$21,90. E eu não comprei na Araújo. Mas na Araújo é o mesmo preço. Eu comprei no supermercado mesmo, que abriu aqui perto da minha casa. Ó, agora vamos pros olhos. Comprei esse olhinho aqui. Que eu vejo todo mundo falando bem dele. É, ele chama Olho Extraordinário Delceve. Elceve, né? Ele nutre instantaneamente, sem pesar. Abrilho Extraordinário. Olha, ele tem um cheiro maravilhoso. Eu já usei esse olhinho. É que a minha sogra tem. E eu gostei bastante. Então, eu queria comprar. E aí, gente, eu comprei ele pra passar nas pontas do meu cabelo, né? Porque é onde é mais ressecado. E tem uma parte aqui do meu cabelo, gente, que não cacheia por nada. Que é muito ressecado. Então, eu comprei pra passar nessas partes. E aí, eu usei uma vez o da minha sogra. E eu achei que meu cabelo ficou muito pesado, sabe? Eu passei ele, depois finalizei. Não gostei do resultado. Mas pra essa vez, eu comprei outra coisa pra usar. Porque daqui a pouco eu mostro o que eu usei ontem. E deu super certo. Ontem, eu misturei os dois. E passei... Eu misturei, passei nas pontas do cabelo. E depois finalizei. E meu cabelo ficou maravilhoso. Gente, ele tá... Ai, na câmera não dá pra perceber. Mas ele tá muito brilhoso, muito macio. E eu gostei demais. E ele é muito cheiroso esse olho aqui. Eu paguei R$29,90. E a minha sogra falou que eu paguei caro. Porque ela pagou R$19,90. Então, eu me senti uma otária de ter comprado esse olho de R$30,00. Ela falou que ela compra por R$20,00. Gente, eu fiquei muito triste. Que eu paguei R$30,00. Mas tudo bem. Eu acho que ele vai durar bastante tempo. Porque ele... Ele vem 100ml. E tipo, você dá um pump assim e já consegue passar. Amei. O cheiro é muito bom. E... É isso. Vou mostrar o que eu comprei da Oceano pra usar junto também. Que é esse daqui, ó. O Cicatri Renove. Que é um tratamento de reparação de pontas. Gente, eu passei ontem os dois, sabe? Pus um pouquinho dele. Eu pus um pouquinho do óleo. Misturei e passei no cabelo. Eu senti uma diferença absurda. Eu juro pra vocês. E aqui tem 10 benefícios. Reparação, selagem, brilho, maciez, toque deslizante, desembaraço. 10 vezes menos quebra, antifriz, antiumidade e proteção térmica. Não dá pra usar como protetor térmico também. Eu não uso fonte de calor no meu cabelo, né? Eu não faço escova. Eu não tenho nem difusor. Eu não faço nada. Mas, né, o calor, né? O sol não deixa de ser um calor, né, gente? Então eu gosto de passar. É muito cheiroso. Eu fico impressionada que as coisas de Deus Sérgio são muito cheirosas. Todas, gente. Eu nunca tive nada de Deus Sérgio porque tinha um cheiro ruim, juro. Aí, ele é assim, ó. Esse daqui eu paguei muito barato. Paguei R$12,90 nele, gente. R$13, né? E aí eu passei ontem e eu gostei muito. Então, eu aconselho vocês. Tudo que eu comprei, gente, é baseado no TikTok, tá? Que eu vejo no TikTok as pessoas indicando e aí eu vou e compro. E é isso. Agora eu comprei também, a última coisa pro granograma, um tônico de alho. Que é um tônico pra passar na raiz do cabelo. Pra ser sincera com vocês, eu não sei como que eu uso esse daqui. Tipo, se passa de noite, se passa de dia, eu ainda vou descobrir. Eu ainda vou procurar lá no TikTok. Mas, eu comprei porque eu vejo muita gente falando desse tônico de alho, que é muito bom. Paguei R$12,99 nele e eu comprei numa lojinha de creme perto da minha casa. Não foi no supermercado, não. E aí, eu não abri, então eu não sei com o meu cheiro, não sei nada. Mas, eu vou passar isso aqui, porque eu preciso do meu cabelo forte. Aqui tá falando que é tônico para fortalecimento do cabelo e contém extrato de alho. Então, eu quero passar, né, para o cabelo ficar mais forte e crescer, né, gente. Eu quero o meu cabelo enorme. Deixa eu ver aqui se tem alguma informação importante. Até que aqui fala para passar na raiz do cabelo e deixar agir por duas horas. Fazer tratamento três vezes por semana durante três meses. Eu não sei, tipo, como que funciona isso daqui. É, tipo, se tem que fazer desse jeito mesmo ou se as pessoas fazem antes de dormir. Eu não sei. Eu vou descobrir ainda. Aí, eu conto para vocês. Agora, a gente tem... É... Eu acho que é o último, gente, produto aqui. Deixa eu ver. Eu acho que eu não comprei mais nada. Eu acho que esse é o último. Comprei um kitzinho de gel de limpeza. Esse gel de limpeza aqui é muito bom. Ele chama Cleanance. Eu tinha comprado um escurinho que eu falei para vocês que eu comprei errado. E eu não gostei dele. Mas esse aqui é muito bom. Esse aqui eu já usei. Meu namorado tem dele. Eu já usei. E eu comprei desse aqui, que ele é o de 150 gramas. E aí, ele vem um de 40. E eu peguei R$50,00 nele, gente. Foi R$50,00. Comprei no site do Araújo, R$50,00. E aqui tá falando que ele remove a oleosidade sem ressecar a pele. Eu amei, gente. Ele rende muito. Você põe uma gotinha, você consegue lavar o seu rosto inteiro. E ele é muito bom para acne e para reduzir os poros. Gostei bastante. Eu já usei ele, né? Já falei com vocês? Muito bom. Então, esse aqui eu realmente indico para vocês. E esse foi o vídeo, gente. Essas foram as minhas comprinhas. Assim, não foi muita coisa. Mas eu amo assistir. Porque eu amo pegar dicas de produtos de outras pessoas aqui no YouTube. E eu espero que eu tenha ajudado vocês com alguma coisa. O shampoo é maravilhoso. O olhinho também eu já usei. Eu gostei bastante. Mas eu não gostei de passar ele puro, sabe? Eu gostei de passar ele junto com aquele livin lá de... Aquele protetor térmico também da Eusef. E o creme de pentear, não tenho o que falar, né? Vocês sabem que é o meu creme preferido. Ele é R$21,90. Ele dura mais de um mês. Então, eu gosto muito dele. Deixa eu ver aqui o que é mais. O cronograma eu ainda não usei. E o tônico de alho também eu ainda não usei. E o negócio de sabonete facial eu já usei. É muito bom. Então, eu digo pra vocês também. E se você gostou deste vídeo, gente. Não esquece de deixar seu like. De se inscrever. E de me seguir lá no Instagram. Que é a Equipo Medeiros. No TikTok também. Que é a Equipo Medeiros. Eu vou deixar o link aqui embaixo. E é isso, gente. Vem assistir os últimos vídeos. Está muito legal. Se você perdeu, gente. Eu já estou na faculdade. Gravei um arroma-se comigo pro meu primeiro dia. Gravei os meus materiais pra vocês. Tá? É o último vídeo. E daqui a pouco eu vou gravar um vídeo. Mostrando as minhas comprinhas de maquiagem. Que eu lembro... Você lembra que eu falei que eu tinha ido em uma loja de 5 reais? Que tinha várias coisas. Eu comprei várias maquiagens lá. E aí eu vou mostrar pra vocês. Também vou gravar, gente. Um vídeo mostrando o que tem na minha mochila. Que vocês querem ver. Então eu vou gravar também. Então é isso. Até a próxima terça, 7 horas da noite.